Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Eu me chamo Flávia Procópio e a partir das minhas aulas eu espero que você se anime e comece a cantar e cante muito bem, tá? Então, na aula de hoje eu quero passar pra vocês um exercício de aquecimento que eu faço antes de cantar, antes de estudar em casa, tá bom? É muito importante que você faça pelo menos 3 a 5 exercícios antes de começar o seu trabalho vocal, como se fosse um alongamento, antes de começar um exercício físico. Então, a gente precisa se alongar pra não ter nenhuma lesão no nosso aparelho vocal que é bem sensível, tá bom? Então, o exercício é o seguinte, eu vou fazer essa melodia aqui, subindo e descendo a escalinha, tá bom? Lembrando que essa região que eu tô começando fica melhor para vozes femininas agudas, né, que é o meu caso. Isso dá um assunto pra um outro vídeo, né, classificação vocal, mas essa região seria mais adequada pra quem tem a voz aguda, tá bom? Então, começando aqui. E aqui eu falo, fecho, sol, si, reze, sol. Quando chegar mais ou menos no dó, no ré, tá bom? É bom, se você tiver começando, você já retorna a escala descendente, tá bom? Que aí você deixa pra subir mais um pouquinho com a segunda vez, tá bom? Então, eu vou descer aqui e depois vou subir mais um pouco, tá? Então, aqui ó. Ah, 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 ah. Ah, ah ah ah... Ah ah ah... Aum, 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 a Aí é agudo, aí é o momento que você volte também a escala descendo E aí, vá tentando esticar sua prega vocal pra cantar mais agudo, né? Aos poucos, tá bom? Sugiro assim, subiu com uma notinha muito aguda, volta Tá bom? Então vamos lá Daqui, então do Si bemol Quando for ficando muito aguda, não precisa ir voltando pro Dó não, tá bom? Eu já volto aqui, por exemplo, com o Fá Tá bom? Natural E aí, a gente vai subindo de novo Chegamos onde tínhamos parado, né? Do Si, do Si, do Si, do Si, do Si, do Si, do Si Bora aqui E vai assim Oh, 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 oh Oh, oh, oh Isso é um milagre Bem, então, você pode estar fazendo esse exercício e até sentir que conseguiu colocar a notinha no lugar certo, né? Não sentiu nenhuma pressão, uma garganta, tá bom? E aí, você vai aumentando a extensão para os seus agudos, tá bom? Mesma coisa para o grave, né? Quem tem a voz grave pode ir fazendo até uma determinada notinha, depois de volta, duas ou três notinhas, né? Regride, né? No caso, quem vai fazer o grave vai fazer o oposto, né? Vai regredir para o grave, aí vai botar um pouquinho mais agudo. Um pouquinho mais grave, agudo, até chegar aonde você tiver uma extensão grande, né? Tá bom? No caso, eu fiz para vocês aqui, acho que foi até o... Re, fa, lá Re, fa, lá, fa, re Bom, então, nessa altura aqui já está bem agudo mesmo, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa maneira de fazer o exercício, né? Que a gente não comece de uma vez indo logo para o agudo, logo para o grave, né? No meu caso, que tem a voz aguda. Então, eu começo e vou aos poucos, né? Como um exercício físico mesmo, que a gente começa no ritmo mais tranquilo e aí chega no máximo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica, que pode ser com vocês e até a próxima aula. Um beijão. Ah, e não esqueçam de se inscrever no canal, dá o seu like se você gostou e comenta aqui embaixo, tá bom? Se você gostou dessa aula, o que você quer perguntar, se tem alguma dúvida. E eu espero vocês na próxima semana. Tchau, tchau.